Achei um M&M's e foi, foi, eu também achei um M&M's e uma caça cheia de bombom. Achei um sapo fininho, é bom pra comer. Achei um sinho fininho, é bom pra comer. Achei uma banana fininho, é bom pra comer. Achei um massimelo, é bom pra comer. Achei uma dentadura fininho, é bom pra comer. Achei uma bananinha fininho, é bom pra comer. Achei um M&M's e foi, eu também achei um Sinho Fininho. É bom pra colocar na minha barriga. Achei uma bananinha fininho, é bom pra colocar na minha barriga. Achei uma batatinha. É bom pra colocar na minha barriga Achei o marshmallow É bom pra mim colocar na barriga Hum, sim, não deu